Infelizmente uma tragédia aconteceu na avenida Sinclair Sambate no contorno sul E mais uma pessoa morreu A vítima, a dona Marilene Fávaro Guimarães, 49 anos Que estava indo trabalhar, foi atropelada por esse veículo Golf com placas de Curitiba O motorista de 28 anos, Ricardo Nunes da Paixão Estava descendo o contorno sul em altíssima velocidade Quando rampou uma lombada, perdendo o controle e vindo a bater na senhora Que estava parada nesse local, esperando por uma carona Após bater contra a senhora Marilene Fávaro Guimarães O veículo bateu no canteiro e parou nesse terreno O automóvel ficou totalmente destruído Como você está vendo nas imagens Socorriças do SEAT foram acionados E o condutor do veículo, Ricardo Nunes da Paixão De 28 anos, foi levado para o pronto-socorro do Hospital Santa Rita Com ferimentos Pelo que nós pudemos observar no local A vítima que estava em óbito, ela foi atropelada pelo veículo Não sei lhe informar se foi a colisão da vítima Do veículo contra a vítima, seguido de capotamento Ou se a vítima já havia na calçada e a pessoa veio capotando e acabou pegando essa vítima Quanto condutor do veículo, veio caminhada para Santa Rita, qual que é o estado dele? A vítima está em estado leve Ele estava caminhando, estava até querendo se evadir do local Aí foi orientado, que ele devia ser transportado Tendo em vista o capotamento, o mecanismo de lesão que poderia ter tido com ele Ele mesmo aceitou ser encaminhado ao hospital A polícia científica e o Instituto Médico Legal estiveram no local Fazendo os trabalhos necessários para a retirada do corpo da senhora Familiares foram avisados da tragédia E filhos estiveram no local e viram a mãe morta A polícia científica e o Instituto Médico Legal 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 A polícia científica e o Instituto Médico Legal